Olá, eu sou Janilda Ferreira. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que eu pinto o rostinho das minhas bonecas. Pessoal, eu não sou boa na pintura com tinta, então eu uso canetinhas. Caneta Micron 005, marrom, vermelha e preta. Ela tem a ponta bem fininha. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, bem fininha mesmo. Ajuda a gente demais. A caneta Acrilex preta, a ponta dela é mais grossa, que eu faço os olhinhos maiores e a caneta fantasma. Tem marca que é fantasma, tem marca que é caneta mágica. Essa caneta aqui a gente risca e depois apaga com o calor. Quando é rostinhos pequenininhos, eu desenho a mão livre mesmo. Só venho aqui, faço com a caneta fantasma primeiro e depois passo as outras canetinhas. Quando são bonecas maiores, eu faço com o gabarito, que o gabarito ajuda muito. É molde vazado. Se vocês quiserem comprar esse gabarito, é só me enviar uma mensagem. Vou deixar o WhatsApp aqui para vocês. Tem meninas que gostam de desenhar o rostinho assim, antes do cabelinho e tudo mais. Gente, eu não consigo visualizar o cabelinho. Eu não gosto de pintar o rostinho assim sem o cabelo, não. Eu gosto de deixar ela pronta primeiro para depois desenhar. Eu vou agora marcar aqui aqui com a caneta fantasma. Vou marcar aqui onde está o meio do rosto. Risquei aqui o meio e agora mais ou menos aqui o meio também. Vou marcar aqui. Vai ficar assim. Vou posicionar o gabarito aqui em cima do risco. Vamos passar a caneta aqui. Agora vem para cá, posiciona aqui de novo, em cima do risco certinho. Olha se deu certinho. Agora vou posicionar o narizinho aqui assim, no meio. Às vezes eu faço isso aqui até a mão livre mesmo. Nem uso molde, mas com o molde fica direitinho. Agora posiciona essa boquinha aqui. Eu quero uma boca maior, mas pode ser uma boquinha menor, do tamanho que vocês quiserem. Olha aqui se está direitinho. Vamos posicionar aqui. Se der errado, a gente vem aqui ou com ferro de passar ou com o secador e apaga e faz de novo. Deu certinho, eu vou desenhar. Mas se tivesse dado errado, era só apagar. Ou encostando o ferro de passar aqui ou então mesmo o secador. Como esse olho aqui é grande, eu vou pintar com a caneta Acrylex, mas se ele fosse pequenininho, eu ia pintar com a caneta Micron. Quem sabe, né? Quem é bom aí nos pincéis, na tinta, pinta com tinta, mas não adianta eu querer aqui ensinar para vocês uma coisa que eu não sei, que eu não sou boa. É uma coisa que eu até preciso, viu? Estou precisando de achar tempo para aprender como pintar com tinta. Mas eu acho que essas canetinhas são tão práticas que é por isso que eu não me importo de aprender. Um olhinho grande, a gente faz rapidinho com essa caneta. Vou fazer o narizinho com a caneta marrom. Eu vou achar algum site, gente, que vende essas canetinhas e vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, tá bom? O gabarito eu vendo, né? Esse aqui, que é o gabarito, é só vocês me enviarem uma mensagem no WhatsApp que eu falo para vocês, tá? Como é que faz o pagamento, como é que eu envio. Aqui, eu poderia até fazer com a caneta caneta acrilex vermelha, mas eu não gosto muito de fazer com a caneta acrilex vermelha, não. Eu gosto de fazer com a Micron mesmo, que é mais fininha. Gente, mas quem não tiver jeito, né, de fazer os rostinhos da boneca, não quiser comprar o gabarito, não quiser comprar as canetinhas ou não puder, dá para vocês bordarem também. Às vezes é mais fácil, né, bordar do que pintar. Muitas meninas fazem assim. Vocês podem colar o olhinho aqui também. Podia ter feito a sobrancelha ali no molde, mas eu tô tão acostumada a fazer por minha conta. Aqui, olha, tem sobrancelhas aqui no molde, ó, mas eu já acostumei, aí esqueci, nem usei a sobrancelha. E sabe o que que é também, gente? Isso aqui tudo é costume, que eu tô falando que eu acostumei tanto que agora eu venho aqui e faço sem molde. O que que acontece que vocês podem fazer? Pegar um tecido, não faz direto na bonequinha, senão, para quem não tem costume, pega tecido e vai... vai fazendo, vai fazendo testes, porque a gente não sai fazendo isso assim de repente, não. Não é a primeira vez que vocês vão fazer que vai ser facinho, facinho não, tá? Então, tudo é treino. Eu já errei muito rostinho de boneca, ainda erro hoje, de vez em quando. Não tem jeito de nunca errar. Isso aqui, ó, quanto mais vocês fizerem, mas com confiança vocês vão pegando para fazer. Para fazer a pintinha do olho, eu vou usar tinta para tecido Acrilex. A gente pode usar um pinta bolinha, né? Para quem tem o pinta bolinha, para quem achar para comprar, mas quem não tiver, vocês podem usar, olha, a cabeça de um alfinete, pode usar a pontinha de um palito de churrasco. Olha, gente, olha como é que essa pintinha dá uma vida para as bonequinhas. Agora eu vou dar uma pintinha aqui em cima também. Olha, muito importante vocês colocarem essas pintinhas aqui no olhinho, ó. Até as bonecas pequenininhas, olha, se a gente não colocar as pintinhas, elas não ficam tão bonitas. Olha só as pintinhas aqui das pequenininhas, fica muito lindo. Qualquer maquiagem que vocês tiverem aí, ó, qualquer maquiagem baratinha, dá para vocês maquiarem essa menina, olha. Não tem que ser nada caro. Eu não uso maquiagem, gente, então eu tenho que comprar uma maquiagem qualquer para usar nas minhas meninas. Aí comprei a mais baratinha que eu achei lá na farmácia, olha. Isso aqui, qualquer maquiagem do Paraguai dá certo. Aí vocês podem deixar ela menos rosadinha, mais rosadinha, isso aí é o gosto de cada um. Agora vou colocar uma pintinha aqui também que ela fica mais linda. Olha, gente, cada detalhe que a gente coloca, ela vai ficando mais bonita. Agora eu vou passar o secador aqui e esse risco vai sumir todinho. Olha que linda que fica, gente. Então, para quem não tem muita prática aí em pintar rostinho, ó, o gabarito vai te ajudar muito e as canetinhas também, ó. Essas canetinhas, gente, ajudam, mas ajuda muito mesmo para quem não tem prática, para quem já tem. Olha como é que os cílios ficam fininhos, fica tão linda. Essa bonequinha que a gente acabou de fazer aqui, ó, é daquela boneca ali, ó, a cobre-bolo. Olha como é que ela fica linda. Então, até quem não tem muita experiência aí, gente, para pintar rostinho, consegue fazer os rostinhos com ajuda do gabarito e das canetinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Saúde e paz! Tchau!